Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Olha, o caso Daniela Pérez e Guilherme de Pado ainda traz muitas visualizações e muitas curiosidades. Eu quero compartilhar com vocês essa matéria que tá aqui, Notícias da TV, por Daniel Castro. Tá aqui, ó. É uma not... E eu vou fazer a leitura. Empresário Revela, Marcos Monteiro. O empresário Revela, História, não contada em série de Daniela Pérez. Aí, estranho, ele diz. O empresário teve um encontro bizarro com Guilherme de Pado, dia antes da tragédia com o Daniela. Dia antes dele matar a Daniela. Essa aqui é a redação, ó. A redação, se você quiser procurar a redação, tá aqui, ó. O azulzinho aí, o e-mail da redação. Vai ficar um tempinho aí pra ver se você consegue anotar, ó. Vamos lá. Publicado no 15 do 3 de 2023, Marcos Monteiro, um dos principais agentes artísticos do Brasil, relatou um encontro com Guilherme de Pado, dia antes de Daniela Ampérez ser assassinada. De acordo com o empresário, o ator dormia em um assento de um aeroporto em Cuiabá, no Mato Grosso. E aí, eles estavam lá, ele estava dormindo nesse aeroporto. E aí, o Marcos Montenegro encontrou com ele e perguntou, Guilherme, o que você está fazendo aqui em Cuiabá, não sei o que. E aí, ele falou, eu estou fazendo um evento de debutante. Só que a Cuiabá é uma cidade pequena. E o único grande evento que tinha era o que o Marcos Montenegro estava fazendo, que tinha ido com o Fábio Assunção, para fazer esse evento lá. Fábio Assunção estava em Cuiabá, mas foi contratado para fazer um baile de debutantes também, um baile. E aí, o Guilherme falou que também estava fazendo. Só que na cidade, ninguém sabia da presença do Guilherme de Pado. Enfim, estranho. Então, de acordo com o empresário, o ator dormia em um assento de um aeroporto em Cuiabá, no Mato Grosso. Em entrevista ao podcast, papagaio, falante, Montenegro detalhou o momento. O empresário estava acompanhado de Fábio Assunção, que havia viajado para participar de um baile de debutantes. Enquanto se preparavam para deixar a cidade, eles se depararam com o de Pado no terminal. Deitado, assim, tinha um negócio na cabeça dele. Acho que mais ou menos isso. Nessa época, eles trabalhavam juntos na novela de Corpo e Alma, escrito por Glória Pérez. Na volta de Cuiabá, nos encontramos o Guilherme de Pado, às quatro horas, no aeroporto, dormindo na cadeira. Ele estava com uma tiara de couro, como se fosse alguma coisa indígena, relembrou a gente. Então, eu não vi o Guilherme, eu não vi o Guilherme, aí diz aqui. Ele falou que eu não vi o Guilherme há muito tempo. Me perdi. Eu não vi o Guilherme há muito tempo. O Fábio encontrava com ele nos bastidores da novela. Eu perguntei, Guilherme, o que você está fazendo aqui em Cuiabá? Ele respondeu, eu vim fazer um baile de debutante. A gente respondeu, nós também estamos aqui fazendo um baile. Mas só tinha um clube. E a gente achou estranho, continuou empresário. Quer dizer, para contratar um ator de grupo, para participar de uma festa, tem que ser um clube bacana, o pessoal tem que ser dinheiro, quer dizer. Mas o único clube oficial que tinha chamado alguém, era... O único evento oficial que tinha um baile de debutantes, era o de Fábio Assunção. E vamos lá, a tragédia. Marcos Montenegro foi um dos responsáveis pela produção do espetáculo Blue Jeans, em 1991. A peça era protagonizada por nomes como Fábio Assunção, Alexandre Frota, contando Guilherme de Pada como coadjuvante. No período, o empresário tinha uma produtora com Nilson Raman, na data da morte de Daniela Pérez. O agente organizava uma festa para comemorar o primeiro aniversário de sua empresa. Glória Pérez seria homenageada na celebração. Eu estava produzindo Cristiana Oliveira e Fábio Assunção, em uma peça chamada Bate Outra Vez, contou. Na noite em que Daniela foi assassinada, eu estava no teatro ensaiando com eles. O Hanan, meu ex-sócio, estava na casa de Glória Pérez, confirmando o elenco da novela para a festa do dia seguinte. Até que Raul Gazola chega e diz que o carro de Dani sumiu, e começa aquela confusão toda. Começa tudo, completou. Assista, aí tem... Vamos ver se a gente tem algum trecho aí do... No Rio Grande. Mas é uma coisa, que no Blue Disso, quem fazia mais sucesso no Blue Disso? Eu me lembro que a mulherada agarrava os caras. É, cara, cara, né? Depois os caras saíam. Espero que ninguém me bata. Vem dia 1, vai que era da maldade. Sabe que era o meu elenco de apoio? O Nelson Pobreira. O Nelson Pobreira. O meu de Cristo. Ricardo Márcio. O Ricardo Márcio é a segunda versão pela Nába. O Nelson, quem que é o pegador? Pérez mesmo. Esse é o canal em que ele dá entrevista Se inscreva aí no meu canal E se inscreva também no canal dele Que eles nem precisam de meu pedido Porque eles são conhecidíssimos E todo mundo assiste Agora, ninguém conseguiu É engraçado essa ida misteriosa Do Guilherme de Pada para Cuiabá O que é mais estranho? Ele está em Cuiabá ou ele está deitado no aeroporto Com o negócio, a tiara de couro? Será que essa tiara de couro seria algum símbolo? Ele foi lá em Cuiabá para fazer algum trabalho espiritual Para fazer algum ritual macabro E essa tiara de couro tinha alguma relação Com a morte de Daniela Pérez depois? Uma coisa estranha Realmente existe alguma coisa esquisita Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga